Está começando o ConectaCast. Todas as semanas você encontra conteúdos que geram resultados e conexões que criam oportunidades. Somos mais que um hub de ideias geramos experiências transformadoras que ampliam seu conhecimento através de soluções, tendências, histórias e novidades sobre viagens corporativas. A apresentação, Andréia Matos. Olá, está começando mais um episódio do ConectaCast. Eu sou Andréia Matos, fundadora da Belinkers, a empresa que é o braço educacional em viagens corporativas da Lajeve. E hoje temos o episódio especial Go Air France e KLM e iremos falar sobre como liderar em tempos de crise. E para essa conversa temos a presença aqui da Giovanna Januzelli, que é a diretora executiva da Lajeve, a Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas. Gi, muito bem-vinda. Obrigada, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo a gente em diferentes horários. Eu espero que vocês estejam bem. A Lajeve é a Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas. E nós somos uma associação multissetorial, o que significa dizer que nós temos aqui os clientes finais, os compradores e os fornecedores do nosso mercado, unindo todos aqui num grande networking, com muito conteúdo, com muita capacitação. Então vamos para a nossa conversa de hoje, né? Bora lá! Para participar dessa conversa, nós convidamos a Giuliani Castiglione, que é gerente executiva da Gol, atuando como Red de Vendas Corporativas. Giuliani possui 14 anos de experiência na aviação e construiu sua carreira na Gol, liderando a implementação de áreas e projetos estratégicos e inovadores, que apoiaram a evolução da Gol junto aos clientes e parceiros. E eu tenho aqui também, no lado esquerdo, Fábio Lessa. Ele começou sua carreira carioca, preciso fazer isso, cara. Ele começou sua carreira na aviação na VAR e em 1995 a pessoa deu anos. Gostei disso. E desde 2001 está na Air France, KLM. Passou pelas áreas de Pricing, Revenue Management e Comercial, antes de se tornar a gerente de vendas em 2014. Seja muito bem-vinda, Giul. Muito bem-vindo, Fábio. Quero agradecer por vocês terem aceitado o nosso convite hoje. E queria ouvir de vocês. Qual é a sensação de estar numa sala de podcast? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Acho que é muita responsabilidade, né? A gente representar aqui a nossa organização e falar de um tema tão importante em um segmento super volátil, super exposto. Nós praticamente vivemos em momentos de crise. Então, espero que a gente possa retribuir aí. E a sensação é muito boa. É uma sensação de poder dividir conteúdo, um pouquinho do que a gente aprendeu, né, Fábio? Aí, ao longo desses anos. E acho que a expectativa é que a gente consiga chegar aqui ao final, conseguindo entregar algumas dicas aí do que a gente aprendeu aqui nesse tempo, do que a gente vem aprendendo também. Gente, obrigado pelo convite. Antes de tudo, parabéns. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. A não ser que dia que vai o ar. Não tem problema. Não tem problema, mas é hoje. A gente está gravando no Dia Internacional da Mulher. Hoje, então, parabéns. Obrigada, Fábio. Parabéns. E obrigado pelo convite. É uma responsabilidade muito grande estar aqui e dividir um pouco do que a gente aprendeu, como a Juliana falou. Muito obrigado. A crise é uma mudança brusca do estado atual que, na sua maioria das vezes, afeta pessoas, governos, economia e até a saúde, como foi o caso da pandemia da Covid-19. A primeira grande crise mundial que ficou marcada na humanidade foi a crise causada pelo capitalismo em 1929. De lá para cá, houve grandes avanços, porém, isso não impediu que outras crises e desafios acontecessem, como é o caso mais recente que estamos vivenciando entre a guerra da Ucrânia e da Rússia em pleno ano de 2022. Parar e olhar os impactos que uma crise como essa causa na gestão dos negócios é fundamental para entender esses impactos e refletir sobre o que se pode fazer para minimizar esses efeitos, se é que podemos minimizá-los. Afinal, nem sempre está nas mãos de uma empresa apenas resolver. Ju, conta aqui para a gente quais os desafios que a Gol tem enfrentado e o que tem sido feito. Bom, desafios são muitos, né? Acho que a aviação, como eu mencionei, o turismo é um setor bastante exposto. E quando eu falo bastante exposto é a gente tem muitas crises ao longo do nosso caminho, da nossa jornada, né? Então, desde pequenas crises até crises maiores, como, por exemplo, a gente percebeu aí na pandemia, né? E agora a questão da guerra. Eu acho que não podemos deixar de trazer a questão positiva das crises, né? O que a gente aprende numa crise e toda a repercussão positiva além da negativa que traz esses momentos. Então, acho que os nossos principais desafios, eles estão pautados em três pilares, né? Um é cliente, né? Então, acho que toda a crise que a gente tem que envolve o cliente, como a gente garante que esse cliente está ao centro das nossas decisões, das nossas comunicações, da proximidade que a gente precisa manter com o cliente. E isso certamente é um desafio, porque muitas vezes a gente não tem a preparação, a gente não conhece qual que é aquela crise, né? Então, torna-se um aprendizado. Então, é você implementar uma iniciativa, entender se errou e se acertou, né? Ter esse tempo aqui para ajustar e, de repente, fazer um novo avanço. Então, acho que o que a gente aprendeu muito, principalmente aqui olhando o cenário atual, né? É que o cliente precisa estar bem informado. A gente tem que estar próximo ao cliente e a gente tem que entender que muitas vezes a decisão, ela prejudica o negócio ou ela não é a mais favorável para o negócio, mas ela, no médio prazo, né? Ou, às vezes, até no longo prazo, o cliente precisa ser privilegiado e precisa estar no centro de estudo. O outro é, são as pessoas, né? Que acho que tem que estar ali bem equilibrado, lado a lado. Tanto cliente, quanto pessoas que é o nosso time. Então, como que a gente garante que esse time tem uma visão do que está acontecendo? Está bem comunicado do que está acontecendo? Está engajado? Entende quais são os desafios? E, ao mesmo tempo, olha o lado individual, né? Do componente dessas pessoas para ter o engajamento que a gente precisa do negócio para entregar os resultados, né? Seja o resultado financeiro, seja as iniciativas que a gente precisa entregar e o outro é do próprio negócio, né? Então, quando a gente olha o cenário, por exemplo, da aviação, né? A gente foi praticamente, colocamos quase todas as nossas aeronaves, né? Em solo e, naquele momento, olhar para frente era completamente obscuro, né? A gente usava muito a analogia do estamos num deserto e precisamos atravessá-lo e precisamos sobreviver. Como é que a gente mantém o engajamento do time sem uma visão de longo prazo? É difícil, né? Exatamente. Perspectiva nenhuma, né? É um desafio enorme. Então, ali, acho que o desafio foi a reconstrução de um negócio, que é o que a gente está fazendo até hoje. O mercado, ele volta diferente. Então, a gente tem que olhar, manter o cliente no centro, olhar para onde ele está indo novamente, né? Para onde está indo a demanda. E reconstruir esse negócio e olhar todas as variáveis externas que não estão na nossa gestão direta, né? Custo, né? A queda de demanda. Então, tem a perspectiva do negócio, tem a perspectiva do cliente e tem a perspectiva de pessoas. Tem uma coisa muito... A gente experimentou isso de uma maneira muito forte, porque as informações sobre, especificamente sobre a COVID, e fechamento de fronteiras, e abertura de fronteiras, e exigência de documentos, etc. Então, eram várias informações acontecendo durante um dia. E se tivesse silêncio no rádio, entre os colegas, as pessoas minhocavam de um jeito. É uma loucura. Onde a imaginação das pessoas sob pressão, ela chega. Então, o que a Juliane falou é extremamente necessário comunicar, comunicar, manter o engajamento, comunicar e deixá-los cientes de tudo o que está acontecendo o tempo inteiro. Foi... Porque ressignificar todo o negócio, ele tem um impacto muito grande, né? Porque você conhece o negócio de um jeito, e com essas crises, você tem que repensar muito rapidamente e implementar. E aí, Fábio, eu queria te fazer uma pergunta. As crises acontecem por diferentes motivos e causas, e o seu surgimento, ela afeta, inclusive, o relacionamento da empresa com o mercado. Aqui, por exemplo, dentro da Lajeve, fomos questionados se o Lacte teria ou não patrocínio, se teria ou não participantes, se teria uma empresa russa patrocinando o Lacte, que se houvesse, ela deveria ser removida do evento, enfim. Eu queria saber que você que atua no mercado internacional, você acredita que os impactos estejam acontecendo de uma forma muito maior? E como a Air France KLM tem se adaptado a esse cenário? Os impactos, eles são globais, né? A gente talvez precise separar um pouco a aviação especificamente disso, né? É uma crise enorme e acho que não dá para tirar nada de bom nisso, mas a gente tem uma questão econômica, a gente tem uma questão de abastecimento, a gente tem uma questão humanitária, a gente tem várias questões aí. Sobre a Air France KLM e, nesse contexto, as ações, elas são práticas. O espaço aéreo francês está fechado para as noves russas, o espaço aéreo holandês está fechado para as aeronaves russas, a Air France cancelou os voos, a gente opera na Ucrânia para Kiev, que agora todo mundo chama de Kiev, né? Porque o Tchernobyl, o Tchernobyl virou Tchernobyl também, então agora chamou de Kiev, opera para Kiev, opera para São Petersburgo, opera para Moscou, na Rússia. Todos esses voos estão cancelados. E... Só que tem um outro impacto que ele não é tão divulgado. As nossas rotas para a Ásia, elas estão operando. E essas rotas para a Ásia, elas passam sobre o espaço aéreo. Então, esses voos estão mais longos. Você precisa fazer um contorno. E, por consequência, queimando mais combustível, por consequência, gerando impacto direto na operação para outros lugares que não para a Rússia e para a Ucrânia. Existe um componente que a Air France KLM, a liderança da Air France KLM na França e na Holanda, também se preocupa muito, que é com os colegas. A gente tem colegas na Rússia, a gente tem colegas na Ucrânia. Então, existe um monitoramento muito de perto sobre a situação deles, a situação familiar, como estão. É uma situação... Enquanto a gente está falando aqui, uma coisa está acontecendo e isso pode estar mudando tudo. Então, enfim, vamos torcer para um desfecho rápido nisso e o mais pacífico possível que a gente possa ter. Eu quase digo que a palavra de homem na nossa vida, nos últimos tempos, é adaptabilidade. realmente uma resiliência e a necessidade de adaptabilidade da gente como ser humano. E numa empresa, então, é um cascateamento enorme para o negócio, para as pessoas que compõem o negócio. Não é fácil. E aí a gente pensa... A gente pensa nas pessoas, né? Não tem outra maneira de você olhar para isso sem pensar nas pessoas. Temporada de... Moscou, né? É uma temporada que vai de mais ou menos maio a setembro por questões climáticas, né? Então, a questão de repatriamento, ou muitos clientes brasileiros precisando voltar. A gente não teve muito impacto disso. Obviamente aconteceu, mas não foi uma coisa tão impactante. E claro que a Air France SkyM está oferecendo troca gratuita, já que os voos não estão operando. Se eles conseguirem cruzar por próprios meios para países vizinhos, eles podem pegar o voo lá. não há nenhum impedimento que isso seja... para que isso aconteça. Então, essa é a preocupação. Existe a preocupação com as pessoas, com os clientes, com os colegas funcionários, com os cidadãos, né? Em uma forma geral. Quer um jeito novo de conectar, transformar e elevar o seu conhecimento sobre eventos? Ouça EventosCast, o podcast dos apaixonados por eventos. Por lá, você encontra novidades, fica por dentro das tendências e amplia seu conhecimento, com entrevistas semanais realizadas com os profissionais que movimentam o mercado. Gostou? Acesse agora mesmo EventosCast, nas principais plataformas e bora criar experiências memoráveis. Ju, pegando o gancho na pergunta que a gente, o Fábio, agora acabou respondendo sobre a gestão de pessoas e pessoas nesse momento, o cuidado com as pessoas, nós sabemos que a crise também afeta seus colaboradores, porque gera uma carga emocional. Você falou muito do pilar pessoas. Quais estratégias que você acha que um líder, e o líder é barra uma pessoa também, né? A gente não está falando de uma entidade. Ele pode traçar para trazer segurança a curto prazo para o seu time. Falando de você que lidera pessoas, como você traz essa segurança nesse deserto que a gente atravessa? Eu acho que o primeiro ponto é a gente estar perto do time, né? E perto com uma abordagem humana, com uma abordagem mais holística, né? Não isolando somente como aquela pessoa está respondendo no sentido profissional, mas a gente entender quais são as outras esferas que impactam ali naquela entrega e naquele contexto que a gente está vivendo, né? Então, como eu falei, a gente tem diversos tipos de crise. Nessas crises mais intensas, acho que a gente tem que sair um pouquinho do lugar só liderar, dando autonomia e confiança para uma liderança mais participativa. E mais próxima, dando a visão do caminho que a gente tem, ainda que ele seja do curto prazo, ainda que ele seja da semana, né? Assim, comunicando aquilo que se sabe naquele momento com muita transparência. Acho que tem um outro ponto que é a vulnerabilidade. Não tem como a gente liderar como se fôssemos super-heróis ou super-heroínas nesse momento. A gente também precisa colocar ali o coração, né? Em alguns momentos para falar, olha, realmente, né? Até eu, às vezes, não estou me sentindo bem. Para a gente garantir essas conexões, né? E as relações de confiança, né? Acho que o que as pessoas precisam nesse momento é do suporte, é da confiança. E a gente conseguir guiar o engajamento, né? Das pessoas. E entender o momento individual também. Eu acho que a gente aprendeu muito com isso, né? A gente aprendeu a, de fato, ser humano, né? A gente aprendeu que a gente não é um robô, que a gente não tem que saber tudo a todo momento ou só entregar os resultados. Então, isso fez da gente, certamente, líderes melhores aqui nesse contexto. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante aqui, né, Ju? Sermos humanos, né? Entender. E para o liderado também, ele ter na gestão, ele saber que a gestão tem esse olhar humano para ele, né? Então, ele saber que... A gente sabe, tem dia que eu não vou estar bem. E tudo bem eu não estar bem, porque faz parte. Olha tudo que a gente viveu e como a gente foi impactado. E eu acho que para o liderado também ter a confiança que a gestão enxerga isso, vê isso, não tem essa cobrança, né? Isso faz muita diferença. E acaba sendo uma troca, né? Porque, enfim, a gente também não pode romantizar e achar que a gente não está trabalhando para a entrega dos resultados, né? Para melhorar o patamar dos negócios. É óbvio que a gente está ali para entregar os projetos, mas se existe essa troca, né? Hoje, ok, você não está bem, amanhã, de repente, a pessoa vai ter um esforço dobrado, né? Ou entregar algo mais inovador, está tudo bem, né? Então, acho que esse equilíbrio é muito importante. Ou até se comprometer mais, né? Ou até se comprometer, porque ele foi entendido, ele foi compreendido, né? Em determinado momento. Então, eu acho que é visão, vulnerabilidade e proximidade. Acho que esses três pilares, não digo que garantem, né? Mas acho que são ferramentas importantes para estar perto do time, né? E garantir aí um grupo mais coeso, né? Um time mais coeso. Essa questão do líder se mostrar frágil também, do líder se humanizar, se permitir que haja um questionamento a respeito do estado dele. Isso traz as pessoas para perto. Não há dúvidas sobre isso. E uma outra coisa também que eu acho interessante é existe uma tendência natural em um momento de crise ou numa emergência, que aí eu separo, né? Uma emergência é algo que você consegue resolver e de repente vai durar 48 horas. E os mais alarmados, uma crise não é. É uma emergência que você tem que cuidar de uma maneira rápida, que você consegue abafar de uma maneira rápida. E a consequência disso, ela não vai passar... Você tem o controle daquilo. É gerenciável, né? Você tem o controle daquilo. E uma crise não. Uma crise é algo que tem fatores externos, macroeconômicos e estão fora do seu controle. E quando você se humaniza e mostra essa fragilidade, você traz as pessoas para perto. E existe uma tendência natural nesse momento em que a gente começa a gerenciar dizendo não. não faça isso, não faça isso, não faça isso, quando na verdade a gente deveria estar fazendo o contrário, né? Cara, faça isso. Ou faça aquilo. Ou faça isso. Ou faça isso. E a gente começa a tolir, a podar porque a gente quer criar novas emergências e novas crises. E isso é um exercício. Isso é um exercício que a gente tem que praticar e a gente tem que se cobrar para fazer isso ser natural. Acho que tem um ponto também de saber ouvir, né? De a gente talvez sair do comando e nesse momento ouvir as pessoas, né? E ouvir o que elas estão sentindo, o que elas têm para contribuir, né? Acho que isso deveria ser muito natural, né? Deveria ser parte da liderança, mas acho que nesse momento a gente precisa intensificar o ouvir as pessoas. Gente, passou muito rapidinho, né? A gente está indo aqui para os momentos finais já do nosso papo. E eu queria agradecer Fábio, Ju, pela participação de vocês aqui no ConectaCast. Obrigada, Gi, por estar aqui com a gente também. Também estou muito feliz. Obrigada. Obrigada a todos e parabéns pelo projeto. Muito bom. Obrigado. Pô, aprendi um monte hoje Estou te ouvindo falar. É uma aula sempre, gente. É muito divertido. É um bate-papo super descontraído. E a ideia é que esses episódios a gente vai estar, vai levá-los, né? Para a TV Lajeb, para o Facebook, para o LinkedIn. Vai estar na TV Lajeb no YouTube. Vocês podem encontrar também na plataforma da EventCast, nas plataformas de streaming. E que a gente possa aqui juntos construir um mercado muito transparente, muito conversado, muito em diversas mãos e que sirva de ferramentas para os nossos ouvintes poderem compartilhar dentro das empresas também e aprenderem bastante com o nosso papo. Obrigada, gente. Bom, obrigada. 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 Essa temporada foi produzida pela R1 Soluções Audiovisuais.